A Jaxson, radiola A Jaxson, a sensação da ilha, você está ouvindo o som com a qualidade incomparável da Jaxson, a Jaxson, a radiola contagiante. Oh, my beautiful mother, you told me, son, in life you're gonna go far, if you do it right, you'll love where you are. Sequência contagiante, ah, Jaxson, wherever you go, you can always come on. Ah, Jaxson, a radiola contagiante. We've come a long way to belong here, to share this view of this night, of this glorious night. Over the horizon is another bright sky, oh, my, my, you're beautiful, oh, my irrefutable father. You told me, son, sometime it may seem dark, but the absence of a light is a necessary part. Ah, Jaxson. Just know, you're never alone, you can always come back home. Ah, Jaxson, radiola A Jaxson, A Jaxson, a sensação da ilha, você está ouvindo o som com a qualidade incomparável da Jaxson. People get ready, get ready, cause here it comes, it's a light, it's a beautiful light. Over the horizon, into your eyes, oh, my, my, so beautiful, oh, my beautiful mother. You told me, son, in life you're gonna go far, if you do it right, you'll love where you are. The snow, wherever you go, you can always come home, radiola A Jaxson. The 140,000 miles from the moon, we've come a long way to belong here, to share this view of this night, of this glorious night. Over the horizon is another bright sky, oh, my, my, you're beautiful, oh, my. I'm a beautiful father, told me, son, sometime it may seem dark, but the absence of a light is a necessary part. I'm a Jaxson. Just know, you're never alone, you can always come back home. Just know, you're never alone, you can always come back home. Oh, my love is for sure. A Jaxson, A Jaxson, não basta ser grande, tem que ter qualidade. A Jaxson, A Jaxson, a qualidade faz a diferença. Você está ouvindo a sequência contagiante da Jaxson. A Jaxson. A Jaxson, A Jaxson, não basta ser grande, tem que ter qualidade. Você está curtindo a Jaxson. 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 This is forever more And no one can stop me From wanting you Ajacson Ajacson A Rádio Olinha Show da Iga Ajacson 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 Não basta ser grande Tem que ter qualidade Você está curtindo? Ajacson 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 Não basta ser grande Tem que ter qualidade This is forever more And no one can stop me From wanting you From wanting you Ajacson Ajacson A qualidade faz a diferença Você está ouvindo o som com a qualidade incomparável e a sequência contagiante da Ajacson Ajacson Não basta ser grande Não basta ser grande Tem que ter qualidade Ajacson 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 Você está ouvindo o som com a qualidade incomparável E a sequência contagiante da AJAXON AJAXON, não basta ser grande, tem que ter qualidade Você está curtindo a AJAXON AJAXON Você está curtindo a AJAXON Você está ouvindo o som com a qualidade incomparável E a sequência contagiante da AJAXON AJAXON, AJAXON O peso na sequência AJAXON, o peso na sequência AJAXON, AJAXON O peso na sequência Você está ouvindo o som com a qualidade incomparável E a sequência contagiante da AJAXON AJAXON, AJAXON O peso na sequência AJAXON, AJAXON Você está ouvindo o som com a qualidade incomparável E a sequência contagiante da AJAXON AJAXON, AJAXON AJAXON, AJAXON O peso na sequência O peso na sequência AJAXON, AJAXON AJAXON, AJAXON AJAXON, AJAXON AJAXON, AJAXON 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 AJAXON, O som que contagia você AJAXON, AJAXON A deola a Jackson, a sensação da ilha. 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 A deola a Jackson. A deola a Jackson, a Jackson. A deola 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 a Jackson. A sensação da vida Babadeh, babadeh Babadeh, babadeh Babadeh, babadeh Babadeh, babadeh A Jackson So morning sun is rising So another day is coming But children are still crying For the day is born for hunger With all this frustration Sometimes I wonder Radiola, a Jackson A sensação da ira Is that freedom Where the freedom day Você está ouvindo O som com a qualidade incomparável E a sequência contagiante da A Jackson It won't come easy Got to stand on the right It won't come easy If it won't be right It won't come easy Don't just run and ride It won't come easy A Jackson Só não basta ser grande Tem que ter qualidade A gente morre em pobreza Honger e dust I just Every day sing We cry out in the wilderness Já no where near us But every day For kids I go work One day the battle Radiola, a Jackson A sensação da ira Is that freedom Where the freedom day I wait there O som com a qualidade incomparável E a sequência contagiante da Jackson It won't come easy It won't come easy If it won't be right It won't come easy Don't just run and ride It won't come easy A Jackson Não basta ser grande Tem que ter qualidade In poverty Honger and dust I just Every day sing We cry out in the wilderness Já no where near us But every day For kids I go work One day the battle No most of us Radiola, a Jackson A sensação da ira Is that freedom What if freedom day I wait there I wait there I wait there I wait there Tchau.